E a tua carreira, então, aí, me conta da tua carreira. Começou exatamente assim, você parou e falou vou deixar de cantar só pra me divertir, vou levar isso a sério. Começou tudo. Não, eu passei, eu acho que até chegar a ser vocalista, eu passei por muita coisa. Eu já fui locutor de loja, eu já fui DJ, deixa eu ver, já fui apresentador de uma TV local aqui, que é a TV Nova Nordeste também. Até chegar na música. Todos os meus contatos hoje de show, de dono de boate, dono de casa de show, eu peguei através da TV. Então, pra mim, a TV foi um laboratório pra chegar até onde eu cheguei hoje, até onde o Léo vai, ainda tem muito chão pela frente, mas graças a Deus tá andando. Ah, entendi. Léo, baixa um pouquinho mais o seu celular. Tem como? Tem como, sim. Não tem problema? Tem uma melhorada aí? Não, é só, tipo, baixar um pouco mais, assim, pra gente poder ver você. Ah, tela, sim. Isso, ótimo. Então, você era apresentador de um programa musical? Era isso? Isso, era de entrevistas, era Espaço VIP, era na TV Nova Nordeste. TV Nova Nordeste, que é alguma afiliada, ou é uma TV daí? É uma TV local aqui, do Pernambuco. Ah, entendi. E aí, você ficou quanto tempo como apresentador? Foi uma passagem bem rápida, acho que foram seis meses por aí. Foi quando eu conheci o meu antigo empresário, que é o Elen Akin, e ele fez, não, vamos montar uma banda, enfim, sendo que todo mundo sabe que pra você montar uma banda é uma série de responsabilidades. É músico, é correr atrás de show, enfim, envolve muita gente. E até então eu não tinha essa coragem. Aí foi quando ele chegou e montou o projeto da gente, e a gente foi ganhando visibilidade, eu fui sendo apadrinhado por outros artistas locais, e foi pegando visibilidade, pegando visibilidade, e chegou no Leão Vibe. Já tem seis anos o projeto da gente. Seis anos, que maravilha. Então, seis anos de carreira como cantor mesmo, assim, profissional, com bandas, com tudo. Isso, isso. E qual música que você gravou assim, primeira, a tua primeira música de carreira? Foi, deixa ela mexer. Isso, logo no comecinho da carreira mesmo. É um forró, um forró bem swingado. E na época até ficou bem conhecida aqui em Recife, ela. Aí depois dela a gente gravou Resolve Logo, depois Sorriso Forçado, e a última agora, só você. Então, vamos ver. Você começou no forró. Eu vi que foi mudando. Eu sou pernambucano, então eu sei exatamente como são os ritmos aí, né? Isso, isso. Então, é uma mistura. O que hoje o brega funk está dominando o país, aí em Recife já acontecia há muito tempo. É, verdade. Então, você também, hoje a tua pegada é brega funk ou continua no forró? Não, não. Eu sou de sertanejo, né? Sendo que no meu show, eu procuro levar outros estilos também. Eu procuro atender a todos os gostos. Sendo que o que a gente faz? A gente pega os bregas funk aqui de Recife, de Pernambuco e coloca em ritmo de forró, né? Essa última música, que foi a Só Você, foi um presente que eu ganhei do meu produtor, que ele também tem um estúdio, que é o China. E ele fez, olha, eu fiz essa música aqui, vamos gravar na tua voz e tal. Vamos embora. A gente sabe que Recife é dominado pelo brega, né? A cultura daqui local é brega. Brega romântica, brega funk, brega de passinho. E foi uma aposta, né? Eu fiz, vamos ver. Se rolar, rolou. E ficou muito bom o trabalho. Ficou muito, muito bom. E deu certo. E deu certo.